É muito bom esse óbvio. Conta para esse, como é que é a lavoura de milha? O grão de milha? O grão de milha é o tamanho de um carro. O que? O grão de milha é o tamanho de um carro. 5 picas de milha, esse é o carro de boi. 5 picas de milha, esse é o carro de boi. Que tamanho que é o boi, Bahiano? Carrega esse milha? Não, é, lá os boizinhos que tinha, e esse. E é carro grandão, e tem uma força, nossa! Aquilo ator lá na areia, tem xarrafa. Que maneiro! E aquelas luzes deles? Aquelas luzes deles, é de querosina? É? Aquelas luzes deles, é de querosina? Aqueles que tem ele tem? É pé diamante. Jato da terra mesmo, né? Jato da terra! Jato da melancia também, tá vendo a melancia? Exato, não! Deixe as coisinhas! A gente tem medo daquilo aqui, né? Você ia plantar? É, eu ia plantar. Foi assim que a teia tremeu, então, que essa semente caiu? Ó, pra buscar essa semente, ela tem que gastar a caminhonete pra trazer três sementes. E as galinhas botam ovo grande? Gator tem que fazer um raso muito grande pra plantar a semente. E as galinhas botam ovo grande? Só das galinhas, não dos codornos? Galinha lá bota 5 ou 8 por dia, né? Outra doitada. Que é grande só? É? É, cada ovo dá muito um aí, meu tio. Galinhinho, pititinho, pra botar agora aqui, né? Então, o galé é tão grande que dá pra ver ovo. Dá, o galé, tudo é músico. É sertanejo? É, lá tem de tudo. Rock? É, lá tem de tudo lá. É, treinário, tudo é diferente. Onde que é seu galé? A linguagem deles lá é esquisita. Como é que chama lá? Como é que é a terra deles lá? É, Grifailorhais. Que chama terra. Grifailorhais? Terra do Grifailorhais. Baiano, não, agora conta pra eles ou da, o dia que você foi pescar e o cachorro, sem o cachorro caçador. Ah, não. Hoje em dia que eu pude pescar e pude querer. Fala mais alto. Fala mais alto. O que? É perdido. Foi perdido. Não, não. Conta para eles o dia de que o homem morreu na ferida ali. Não, não. Conta para eles o dia de que o homem morreu na ferida ali, naquele acidente, na porta da padarinha. A batida do carro. Ah, aquele dia lá, não sei se não foi. Como é que foi? Conta pra ele. Ó, o cara pegou o cara lá, a batida foi tão forte. A dentadura do ovo voou, atorou o pescoço do passarinho, e o doceiro da cama. E a botina bateu na testa do outro ovo, tenta levar lá pro hospital, cê entendeu? E a outra botina ficou lá em cima, sabe, pra dar a liga lá? Cê entendeu? A outra dentadura dele tá lá em cima do pau lá. O passarinho tá até seco aí. É, morreu na hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.